A Polícia Militar de Minas Gerais realizava operação na MG 190, município de Abadia dos Dourados, quando abordou um VW Voyage que saiu da cidade de Uberlândia, com destina para Catu, sendo localizado no interior desta mala, 22 tabletes de maconha. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio e o material apreendido. A Polícia Militar de Minas Gerais, com destina para a Delegacia de Polícia Militar de Minas Gerais.